Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em seus braços pra sempre, pra sempre Eu e Alson a gente se conheceu em 2007, na época nós estudávamos no CEFET, que é o GIFRN Nós éramos de turmas diferentes, de anos diferentes, na verdade eu fazia o nível médio e ele fazia o nível técnico Teve uma gincana do colégio e a gente se aproximou mais um pouco, mas sem muita conversa ainda Trocamos poucas palavras nesse tempo de competição, até que veio a apuração e nós ganhamos o segundo lugar E fomos contemplados com a viagem pra Praia de Cristóvão Aí eu já observando ela e tal, né, aquele negócio, fui pra viagem Aí lá na viagem eu disse, pronto, vai ser aqui Na noite de 19 de junho de 2007, nós demos o nosso primeiro beijo Nos beijamos pela primeira vez No dia do nosso casamento nós vamos ter nove anos e um dia de relacionamento Mais de dez anos que a gente se conhece Hoje a gente tá gravando esse vídeo, não por acaso, mas 17 de setembro Setembro foi o mês do nosso noivado, de setembro de 2014 E desde que começamos a namorar e começamos a falar em compromisso Nós sempre falávamos que a gente ia casar com dez anos de namoro As pessoas me perguntaram, eu vou casar com dez anos de namoro Pra mim é uma felicidade imensa E chegar até aqui, olhar pra trás e ver tudo que a gente passou Tudo que a gente viveu E hoje tudo que a gente conquistou Em todos os sentidos Então eu acho que é essa a nossa história O meu encontro quando é com você O meu sorriso quando perdeu pra acompanhar E hoje histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tenho alguém pra chamar De vida De vida